A nossa próxima questão do ENEM 2019 é a questão número 96, lembrando a você que nós estamos aqui respondendo o caderno azul de questões, beleza? Vamos lá. No quadro estão apresentadas informações sobre duas estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Então olha só, eu tenho aqui alguns pontos que eu vou citar dentro dessas estratégias, e aí vou diferenciar estratégia 1 e 2. Estratégia 1, o habitat é mais instável e imprevisível, potencial biótico muito elevado, isso de certa forma está relacionado, porque se o potencial biótico é elevado, ele é extremamente adaptativo a intempéries do ambiente, o que traz então o habitat mais instável e imprevisível. Duração de vida curta e com reprodução precoce, ou seja, se multiplica muito rapidamente, descendentes, muitos e com tamanho corporal pequeno e tamanho populacional variável. Vai variar o quê? Dessas condições, mas ele tem a capacidade de se adaptar. Essa é a estratégia 1. Estratégia 2, habitat mais estável e imprevisível, então ele tem uma certa quantidade de recursos físicos, biológicos, minerais e por aí vai, químicos que precisam estar adinhadas para que essa espécie, essa estratégia possa se desenvolver. Potencial biótico baixo, justamente por essa baixa capacidade de adaptação, por esse ambiente ter que ser mais regulado. Duração de vida longa e com reprodução tardia, descendentes poucos e com tamanho corporal maior e tamanho populacional constante. Então se mantém aí em equilíbrio. Na recuperação de uma área desmatada, deveriam serem reintroduzidas primeiramente as espécies que adotam qual estratégia? A. Estratégia 1, pois essas espécies produzem descendentes pequenos, o que diminui a competição em outras espécies. Gente, olha só. Nesse caso aqui, o que diminui a competição é ter uma grande quantidade de recursos. Não, é o tamanho da população, o tamanho do indivíduo. Essa é a grande questão. Então, o que a gente precisa ter ideia é o conceito de competição nessa alternativa. E ele não se enquadra dentro desse processo de uma área desmatada. Não se enquadra em hipótese alguma. Eu tenho numa área desmatada poucos recursos e a minha ideia é colonizar esta área. Então, assim, obviamente, pode acontecer, falando de espécies vegetais, que algumas sementes talvez não brotem, que algumas sementes talvez não vão pra frente. Mas a ideia é começar uma colonização. Então, não tem nada a ver com competição. Está errada a alternativa A. Alternativa B. Estratégia 2, pois essas espécies têm uma longa duração de vida que favorece a produção de muitos descendentes. Gente, a longa duração de vida e com muitos descendentes, se a gente for pegar na estratégia 1, ela tem uma curta duração, mas ela se reproduz muito rápido. Então, a gente tem uma grande quantidade de descendentes sendo feita. Então, também não é um ponto pelo qual a gente tem que utilizar pra poder escolher uma estratégia pra poder recuperar uma área desmatada. Também não tem lógica, tá? Então, não é a estratégia 2 da alternativa B. Alternativa C. Estratégia 1, pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, o que facilita a rápida recolonização da área desmatada. Vou trazer essa condição ainda mais com a questão dela ser, a gente tem que falar de espécies que se adaptam facilmente a intempéries ambientais. Ou seja, a gente tem uma área desmatada, que com certeza ela tem alguma questão nutricional, ela está exposta ao sol, ela tem uma quantidade de recursos hídricos que é um pouco diferente de uma área que está recuperada, ou uma área de mata virgem. Então, a gente tem aqui espécies que possuem um grande potencial biótico e uma grande adaptação a intempéries que vai fazer com que essa área seja colonizada rapidamente e aí a gente consiga fazer a introdução de espécies diferentes. Então, essa é a estratégia que a gente tem que buscar. A estratégia 1 com essa justificativa, tá? É a alternativa C, é a nossa alternativa correta, mas eu vou ler a D e a E só pra gente confirmar e eu poder marcar. D. Estratégia 2. Pois essas espécies estão adaptadas a habitats mais estáveis, o que corresponde ao ambiente de uma área desmatada. Não. Uma área desmatada é um ambiente instável. É um ambiente instável. Um ambiente que está exposto. Um ambiente que vai sofrer por uma série de processos ambientais. Pode sofrer por lixeviação, pode sofrer por erosão, pode sofrer por exposição direta ao sol, por uma baixa quantidade de decomposição. Tem uma série de coisas que essa área desmatada pode sofrer. Então, não pode ser a alternativa D, porque esse ambiente desmatado não é um ambiente estável, tá? E a E. Estratégia 2. Pois essas espécies apresentam um tamanho populacional constante, o que propicia uma recolonização mais estável da área desmatada. Seria ótimo se eu estivesse falando de uma área que já está em recuperação. Não é ótimo para uma área que precisa começar a se recuperar. Como eu disse quando eu justifiquei a alternativa C, eu preciso iniciar um processo de colonização. Para que esse processo de colonização traga uma estabilidade para o ambiente, pode não ser a que eu espero, a que eu quero, a que eu desejo alcançar. Mas ele traz uma estabilidade, e a partir dessa estabilidade eu consigo promover o crescimento de outras espécies. Então também não pode ser a alternativa E. Nesse caso, a gente fecha bonitinho então com a alternativa C.